Ai, deixa só em paz, menino. Nossa, o povo fica querendo jogar contra mim, velho. A gente tá de fora, velho. Que daí é o jogo, velho? Deixa a gente jogar. O jogo ele que tá jogando. Não tem lá na regra calado, não tem. Tinha na regra de um ficar calado, não tinha. Não tem na regra pra ficar calado. Concentramos aqui, ó. Gente, a gente tá com três, a gente tá com dois. Ninguém tem menos. Mas cada um vai escolher o que for, gente. Depende da estratégia. Bom, claro. Sim.